Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando mais um vídeo, um rolezão noturno de Polo Sedan, cara Pra quem não sabe, esse Polo aqui meu é 2008 1.6 Carrinho tá totalmente all black O carro tá muito brabo, rapaziada, se liga nisso aqui Mano, a gente vai fazer um projeto aqui no Polo, cara, de ligar o segundo farol aqui, ó Tá vendo esse farol aqui, ó, a gente vai ligar esse daqui Porque pra quem não sabe, o original do Polo, ele não vem ligado essa parte aqui A gente vai ligar, vai vir um projetão bala Mas hoje eu vou tá falando pra vocês, rapaziada Se vale a pena comprar um Polo Sedan 2008 à vista, rapaziada Acho que muitos de vocês têm essa dúvida, né, mano Se vale a pena ou não comprar esse carro à vista E hoje a gente vai tá fazendo esse vídeo, é um rolezão noturno Já peço pra vocês fortalecer Vamos deixar um like, se inscreva no canal, ative o sininho E compartilha o máximo, que tamo chegando aí a 15 mil inscritos, mano Você é louco? Vamos dar uma partidona aqui, a gente tá com escapamento esportivo no Polo, né O bagulho tá bravo demais, se liga Olha o tamanho da ponteira, rapaziada Pega a visão Ponteirona, fi Gigante E bora ir pra mais um conteúdo, né, mano Mais um videão no canal De Polo Sedan 2008, né E hoje a gente vai tá falando, cara Sobre se vale a pena comprar um Polo Sedan à vista ou financiado Qual será que vale a pena, rapaziada Então vamos tá conversando sobre isso Mais um rolezão noturno Eu acho que vocês curtem pra caramba o rolezão noturno que a gente faz aí, né Então bora fortalecer, que a gente continua produzindo aí os videão Com qualidade pra vocês, né E rapaziada, mano, tamo quase batendo os 15 mil inscritos, cara O tão sonhado os 15 mil inscritos, mano Nossa, cara, é sem palavras, velho Sem palavras de verdade Porque pra quem não sabe, eu tô no corre há 5 anos aí, mano Postando vídeo direto E pra quem não sabe, eu trampo em mercado, né, cara Então minha vida é corrida demais E eu consigo ainda ter tempo pra gravar meus vídeos Fazer minhas correrias, fazer minhas lives E lembrando vocês, rapaziada Que pra quem curte game aí, GTA V, Vida Policial Euro Truck Simulator 2 Eu tô fazendo várias lives de jogo Lá na Nimo TV, rapaziada Meu nome é o mesmo nome do meu canal Gassantustube É meu nome do canal lá na Nimo também Beleza? Segue lá, rapaziada Vamos acompanhando aí Mandando presente lá Vamos acompanhando Vocês que curtem game, mano Eu tô com essa plataforma fazendo streamer aí Fazendo as lives todos os dias Então, corre pra lá, mano Corre pra Nimo lá E já segue nós lá E acompanha nossas lives Zona, braba, daquele jeito Tamo com mais um vídeo aí na área, né Daquele jeito Esse moleque, ele ficou olhando o polo já, hein Você é louco, chamou Então, bora lá, rapaziada Eu tô num horário de janta de trampo, cara Pra vocês verem como que a minha vida é correria demais Tô no horário de janta, mano Tá ligado? Saí pra jantar Seis e pouco Já já a gente vai ter que estar voltando aí Pro segundo tempo do trampo, né Segundo tempo aí Daquele jeito E... E tamo na correria, cara O mercadão hoje tá lotado Falar pra vocês O negócio tá, nossa Cheio de gente mesmo E bora lá Vamos falar sobre o polo, cara Será que compensa Se vale a pena Comprar um polo sedã 2008 À vista Ou financiado? Rapaziada Falar pra vocês, mano Que Compensa muito, mano Mil vezes Você comprar um polo sedã À vista, né Assim como seja Qualquer carro que você for comprar Mano Vale muito a pena aí Você tá comprando O polo aí À vista Ou o carro que você sonha em ter À vistona mesmo Tá ligado? Mas Muitos vão falar Mas pô, Gá Pra mim comprar um carro à vista, cara Vai levar muito tempo Eu vou ter que juntar muito dinheiro Vou ter que ralar muito Pra juntar esse dinheiro Sim Lógico, rapaziada Vocês vão ralar pra caramba Pra estar juntando esse dinheiro Levantando esse dinheiro Porque a gente que não é rico, né, velho A gente tem que lutar, né Pra conquistar os bagulhos Então Vai demorar? Vai Mas, cara É simplesmente, mano Se você puder comprar um carro à vista Nossa Vai te fortalecer demais O carro financiado Acaba prejudicando muito Um pouco na vida E atrasando muitos rolês Atrasando muitas coisas Que você tem sonho em fazer, né Inclusivemente no seu carro Você que gosta de tunagem no carro O financiamento de um carro Vai atrapalhar você demais, cara Então Quanto mais você Ajuntar um dinheiro aí Você tá comprando um carro à vista, cara Vai ser bem melhor pra você Por quê? Vamos supor Um Polo 2008 Quanto que tá custando? A tabela dele aí Eu acho que tá saindo 23 23 mil 24 mil Alguma coisa assim, cara Então vamos lá Você vai pegar o Polão aí 2008 Na base de 20 22 23 mil aí Reais Cara Por mês, mano Que você vai pagar num carro desse daqui O máximo aí Sem dar entrada Sem nada É uns 700, 800 conto Por mês, mano Imagina Pra você ganhar esse dinheiro Por mês, cara É sofrido demais Você está ligado que é sofrido Porque, mano Só quem tem carro financiado Sabe como que é sofrido Tá lá tirando seus 800 conto Por mês Pra dar num carro Cara É um negócio que abala demais No primeiro mês Você dá de boa Mas vai passando o tempo, cara Você vai Vai pesando já Um pouco no bolso Vai pesando um pouco na vida Aí você vai querer desfazer do carro Nossa Vai dar aquele trampo Então, cara Se você puder comprar um polo desse À vista Aí muitos vão falar Mas Poga Não tem condições, cara Eu acho que eu vou financiar um carro sim Vou financiar um polão Cara Se você for financiar um carro desse daqui Eu acho que é bom você dar Mano Vamos dar uma entrada Uma entrada boa aí Pra Pra as parcelinhas Tá diminuindo Porque eu falo pra vocês Que 700, 800 conto Tirar do bolso Pra pagar carro Cara Acaba prejudicando demais vocês Vai atrasar um pouco A vida de vocês Né Você que tem sonho Pra caramba Pra tá realizando Imagina você pagar 4, 5 anos Um carro 800 pau por mês Mano do céu É uma dívida que você pega Que fala pra você Dói o coração Ainda mais Quando você vê aquela bíblia Mas eu não tô julgando O pessoal que comprou O polo Que tá assistindo meu canal Financiado, né cara Se você tem condições De comprar financiado Vai e compra mesmo, mano Tá ligado Sem dó Sem choro Vai lá e compra mesmo Mas Cara Se você puder comprar A vista Um carrinho Nem que seja Um carrinho velho Pra você começar Pra quem não sabe Eu comecei no Voyage Quadrado Né mano Voyagem Quadrado 85 Eu fiquei mais de 6 anos Com um carro Na minha família Ficou 18 anos Tá ligado 18 anos Rapaziada Na família É chão demais Você tá maluco E Eu falo pra vocês Cara Que Desde que eu peguei Ó Uma coisa que eu vou falar pra vocês Desde que eu peguei o Voyage 85 Que era do meu pai Eu reformei ele Fiquei com o Voyage 85 Foi Tipo assim O carro não tinha dívida nenhuma Fui Paguei documentação Ergui o carro do chão Gastei um dinheiro Pra modificar ele Sim Gastei Mas Imagina 7 anos com um carro Sem pagar nada Trabalhando Ajuntando dinheiro Correndo atrás do trampo Ajuntando dinheiro Então cara Se você tiver um dinheiro na mão 10 mil 15 mil reais E não conseguir Querer comprar Não conseguir comprar um Polo 2008 E tiver o dinheiro lá Pra tá comprando um Um Polo Tem os Polos 2003 Também né mano 2003 Os Brabo também 2005 2006 Né Cara empurrando eu filho Cê é louco Os Polos 2003 2005 2006 Eu acho que tem 2006 Cara São top também rapaziada É o mesmo carro Pra quem tem dúvida aí Sobre se muda alguma coisa Muda Sim Claro que muda Vai mudar painel Vai mudar a A lataria Vai mudar mano Vai ser outro designer Né Mas em questão de Em questão de motor É Desempenho Essas coisas aí Não vai mudar Se você pegar 1.6 né mano Agora se você pegar 1.8 2.0 É bem mais forte Que 1.6 Claro Pra quem não sabe né mano Essa aí eu tô deixando Pra quem não sabe Mas Cara Pega sim Você acha Um 2005 E 2003 Por 14.000 13.000 É carro bom também Não é carro ruim Mas se você tem um sonho lá Ah mano Ô Gato Cara Sinceramente Eu tenho Uns 15.000 Quero pegar Quero pegar um 2008 Cara Rapaziada 2008 Ali você vai ter que juntar Mais uns 5.000 6.000 7.000 Aí Você pode até achar Aí Por 18 19 Mas você tem que andar Demais Cara E pegar a cara Apertar Até o pescoço Aí você acha Mas Sei lá cara Eu recomendo você Começar com Mais ou menos Aí né Pra você não pagar A parcela Cara Porque eu falo pra vocês Que parcela é quebra Eu conheço muitas pessoas Que tem carro parcelado Aí E reclamam pra caramba Que o carro Que tem que pagar o carro Que não dá pra colocar Um upgrade no carro Porque tem que Pagar a parcela do carro Que aí chega IPVA Chega licenciamento Tem que pagar Tudo junto Nossa Você é louco Aí quebra o cara mesmo Quebra o cara no meio Então só pegue Um carro financiado Mano Se você tiver uma condição Essa rapaziada Porque mano Não é fácil Não é fácil manter Mas cara Se você tem um dinheiro A vista aí Eu recomendo você Pegar um inferior Tá ligado Pega um inferior aí Mano Que seja a vista Um 2005 Aí um 2003 Que é um polinho Da hora também Cara Tenha uns bem cuidado Aí Que você vai pagar 13 mil 13.500 Aí 14 mil Mas Vai valer muito a pena Né E eu recomendo isso Cara Pra vocês Mas O Polo 2008 Pra quem tem o dinheiro Tá juntando aí Com a meta De pegar Rapaziada O carro É bala Mano Cê é louco Mano Esse carro aqui Mano Me encanta Todos os dias É um carro Lindo Onde eu passo Chama atenção Qualquer upgrade Que você faz No carro Bagulzinho Fica brabo Ele tem a estética Do Jetta Né mano Do Jetta É Jetta GTI Mano Acho que é Jetta GTI Mano Se eu não me engano O Jetta Mais antigo A 2008 Eu acho É bem parecido E você deixa o bagulhão Tudo preto Mano Se você pegar uma cor preta E deixar o bagulhão Tudo preto Nossa Rapaziada Chama atenção demais Cara No trânsito Na rua O pessoal fica admirado O pessoal quer ver O bagulho Nossa Muito top Então Vale muito a pena Você comprar um carro Financiado Eu acho que muitos Vai falar My God Cara Eu tenho dinheiro Tô com a meta De pegar um 2008 2009 2012 Até um mais novo Será que compensa Juntar Levantar esse dinheiro Rapaziada Compensa sim Lógico que compensa Você é louco Se tiver condições De juntar um dinheiro Para pegar Os mais novos Cara Vou falar para vocês Aqui o Polo TSI 2020 Cara Aquele carro É muito top Mano Muito top De verdade Curto demais Eu acho que eu teria Um Polo TSI 2020 Teria Nossa Sem falar O GTS Também é muito louco Mas esses Esses carros Já é muito caro Um Polo TSI 2020 Você vai pagar Na base De uns 40 Pau Uns 40 mil reais Aí Então é muito dinheiro Cara Você é louco Dá quase para comprar Dois Polo 2008 Então Se você tem o dinheiro Para comprar a vista Compra sim Né Mas Eu recomendo Eu recomendo a vista A financiada Acaba atrasando um pouco Se você levantar um dinheiro Para comprar um carrinho Mais ou menos Também Pega Porque mano Tem que se livrar Tem que se livrar de dívida Rapaziada Tem que se livrar de dívida Que Agora é apertado Para quem curte Rolesão de Polo Rolesão noturno Você está no lugar certo Aqui a gente fala Sobre todo tipo de conteúdo Vocês que estão chegando No canal Estamos quase batendo 15 mil inscritos Cara Pensa 5 anos Aí postando vídeo Ralando Mano Você é louco Sem descanso Estamos com quase 700 vídeos No canal Batemos 2 milhão E meio De visualização No canal Está indo bem Até Graças a Deus Mas a tendência É melhorar Cada vez mais Vai melhorar Isso aí Eu vou correr atrás Batalhar Para conquistar Muito mais coisa Né E eu estou pensando Nas minhas férias É alugar Alguns tipos de carro Mano Para estar gravando Também Está ligado Para alugar Um Jetta Um Cruze Do Onix Novo Para estar fazendo Uns conteúdos Diferenciados Eu acho que Para dar um up Aqui no canal Eu acho que só Está faltando isso Alugar uns carros Diferenciados Pegar uns carros Diferenciados Né Mas Se Deus quiser Vai dar tudo certo A gente vai estar Conseguindo Bater essa meta De alugar um carro Já faz um tempo Que a gente fala Sobre isso Né Cara E até agora Não deu para pegar Nada Desses tipos de carro Mas mano É assim mesmo Rapaziada Vamos parar Pessoalzinho que curte Os carros Vlog Vamos deixando Um like Se inscrevendo No canal Ativando o sininho Compartilhando o máximo Que vocês puderem Isso aí fortalece demais Essa caminhada monstra Que a gente está aí Né E é isso aí rapaziada Já tem uns minutinhos Bom até Esse projeto Não para Cara Logo logo A gente vai estar Alugando alguns carros Diferenciados Para estar gravando Né Daquele jeitão Até a próxima E aí E aí Se inscreva no canal.